O estudo em torno dos ortópteros do período Jurassic investiga como eles produziam sons, o que acaba mostrando como eram alguns dos sons da Era Mesozoica. Sendo que ortópteros é o grupo de insetos dos rios gafanhotos, sim, tipo aqueles do Jurassic World dominam. A investigação sugere que os insetos podiam ter desenvolvido essa forma de comunicação para evitar serem detectados pelos predadores. E essa análise mostrou que eles conseguiam produzir sons em diversas frequências. Confira! Ei, peraí, tem algo errado com isso aí.